E aí, Minasã! Tudo bem com vocês? Bom, essa semana eu vou fazer vídeo do Shimano Hiro. Sei que vocês gostam. E a partir dessa semana vai ter alguns deles, alguns de alguns cantores diferentes. Espero que vocês gostem dos covers. Não deixem de curtir, comentar, se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações. Tem livro ainda, quem quiser R$20,00 mais frete. E é isso. Acho que essa semana, na sexta, eu vou começar a terceira música. E quando eu gravar a segunda, eu aviso vocês. É isso. Sem muitas novidades. E até mais. E aí, Minasã! 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 Como o senhor Sou daimena que sim, e do um taipim E o meu colega o meu amor até o dole Sou daimena que sim, e do um taipim Sou daimena que sim, e do um taipim Se que é isso E o meu colega o meu colega o meu amor até o dole O meu colega o meu colega o meu amor até o dole O meu colega o meu colega o meu colega o de um taipim Tomei ate, toque se tutu te aetai, arigatou, Mifichi urena, de mire a mirona, Con la sede a ibe, no kata yo, Mifichi urena, de mire a mirona, E agora, me é saciante Aquele que eu me amei como sou eu E aí, e aí, e aí, e aí Tchau, tchau, tchau.